Oi gente, tudo bem? Aqui é o Rafael Jace, hoje eu trago mais vídeo aqui de minhas criações. E bom gente, é... se vocês viram aí, vocês viram aí que eu enviei uma animação, né gente? Uma animação do meu robô, né gente? Então, ele é praticamente um ADOS, claro né? Mas então, porém, é um ADOS atualizado. A animação mostra só pouca das coisas que eu adicionei. Aí eu vou, aí como sempre, se eu crio um novo ADOS, eu tenho que mostrar como funciona pra vocês, né gente? Mastra, porém, eu testuei muita coisa mesmo. Bom, não é só também muita coisa, mas também tem modificações, então isso eu conto como muita. E é sério, gente, tentei fazer um vídeo mostrando tudo de uma vez só. Levou 30 minutos. Isso mesmo, 30. Aí por isso que eu, aí que eu pensei. Eu vou fazer em partes. A partinha eu vou mostrar, tipo, as criaturas. A parte 2 eu vou mostrar os itens e suas funções. E se der certo, a parte 3 eu mostro o que foi modificado. Vale lembrar uma coisa, gente. Esse ADOS, assim ó. Meus robôs, eles são domáveis. Se você quer domar eles, você precisa desse item aqui. Esse item se chama chip reprogramador. Eu não vou falar muito sobre ele nesse vídeo não, tá gente? Eu vou falar no próximo, quando eu vou falar dos itens. Mas eu vou usar ele aqui pra mostrar que funciona. Pra você domar meus robôs. Aqui, eu criei o Blind Tyranus. Tyranus dá 1.17. Blind é cego, tá? Quem não sabe. Ou seja... Uma cópia mais forte do Ordem. É isso mesmo, gente. Mas, gente, é... Mas, tipo... Ele realmente enxerga em poucas distâncias. E... Ele é domável, você conta ele por aí pro mundo. E como você pode... Olha aqui, ó. Você doma ele. E ele pode ser seu pet. Só toque cuidado porque se você bater nele... E ele não for... E se você não for dono dele... Ele te mata com um soco. Gente... E sabe esses addons que ficam criando que adicionam o Ordem? Eu instalei um addons aqui que adicionam o Ordem. E fui ver o quão forte que o Ordem é comparado a ele. Ele mata o Ordem com um soco, pelo que eu testei, gente. Imagine se adicionaram o próprio Ordem. Talvez pode matar com um soco, ou dois, ou... Não sei quantos. E também tem as características do Ordem. Se ficar bravo, ele corre muito rápido. Porque, como vocês podem ver, ele é lento. Mas, se ele ficar bravo, ele corre bem rápido. É muito forte. E ele realmente detecta pelo chifrezinho. E aí não tem olhos. E nem sequer aqueles aparelhos auditivos ali, ó. É sem nada. Mas não quer dizer que ele não é mais forte que o Tynos. Ele é realmente mais forte, gente. E ele também droppa um item especial, que é o próprio chifre. E o chifre só ocupa só até dois itens a cada slot. Eu não vou falar pra que serve o chifre. Porque o chifre tem uma atividade muito boa, que você pode fazer. E também ficou até que legalzinho a textura. Quem assistiu a animação, acho que sabem que... Acho que vocês lembram desse robozinho. O nome dele é Tyran Minion. O robô mais pacífico que os Tyranos. Eu classifico os meus robôs assim, gente. Robôs de olhos vermelhos... Eu classifico como... 50% do bem e 50% do mal. Mobs neutros. Mas o que eles fazem é pelo bem, não é pelo mal não. Tipo, eles matam o player, realmente. Mas ele ataca as criaturas sem você precisar atacar, né? Os mais pacíficos colocam de azul. Eles não são 100% pacíficos. Bate nisso e ficam bravos. Mas tipo, se você colocar um monstro perto desse aqui... Ele não vai ficar bravo. A não ser que você doma ele batendo no monstro. Ah é, meus robôs tem essa configuração agora. Você pode fazer, por exemplo... Ah, ele faz isso, gente. Que legalzinho. Tem uma configuração que eu coloquei em todos. Que se você bater, por exemplo, em uma ovelha e você tiver um robô domado. Um robô que não ataca a ovelha. Que no caso são todos, tirando do mal. Ele vai atacar a ovelha como se fosse um cachorro, realmente. Se você bater, por exemplo, num porco, o cachorro vai atacar o porco. Eles têm esse mesmo comportamento. Você bate uma criatura que eles não atacam e eles vão atacar. Se eles forem domados por você. Gente, esse aqui é o robôzinho mais forte de todos. Ele é mais forte que o Trayernus. E pra domar a mesma coisa. O jeito de conseguir ele, gente, esse aqui, não spawn naturalmente, gente. Por ser o mais forte de todos. Porque a vida dele é 9, 9, 9, 9, 9. E sua força é 9, 9, 9. E mata tudo com um soco. Ele tem que ser bem difícil de conseguir. E também você pode fazer trocas com ele. E quando mais trocas você vai fazer, ele vai liberando. E tem até 9 trocas diferentes. E ele vai querer barra de Tyron por qualquer item. Só isso. Barra de Tyron. Porque assim, do jeito que eu conseguir ele, vai ter Tyron infinito, gente. Então eu dei uma função muito boa do Tyron. E também ele faz animaçãozinha de Oi. Esse robô... Por exemplo, se eu deixar o modo de spawnar criaturas, porque eu desativei nesse mapa. E eu fazer uma piscina enorme de água. Ele spawna... Ele spawna sem você precisar invocar. Ele spawna naturalmente. Ele spawna em oceano. Em rios. Em qualquer bioma que envolva água. A não ser Netortend. Aquatyranos. Esse robô foi a ideia do meu amigo Daniel. Não foi minha ideia. A textura eu criei. Mas quem deu a ideia de adicionar um robô envolvendo a versão aquática. Ele teve essa ideia por causa que eu adicionei um que envolve uma 17, né. Porque não um da versão aquática. Ele é bem rápido na terra. Mas na água ele é devagar. Mas ele não morre afogado. Ele é domável, gente. E só consegue andar na terra porque tem uma esteira debaixo dele. Mas de Ace. Por que você criou um robô aqui? Nada. Gente. Todos os robôs que eu criei tiraram ele. Ele é feito do mesmo material que eu vou falar. Eles são feitos de Tyron. Mas Tyron boia na água. Não importa se ele é extremamente pesado. Inclusive meus robôs são extremamente... Esse robô já é muito pesado. Aquilo lá também. Imagina o Tita. Só que eles boiam na água. É meio que uma característica única desse ferro. Mas ele consegue ficar debaixo d'água. Eita. Tá fora da linha. Sabe, gente. Aí... E também você encontra ele em... Tipo, em 3, em 2 ou em 1. Pode ser até em rios pequenos, gente. Tá. Você encontra ele... Também no plano. Se você fizer uma piscina enorme de água. E você ativar a opção de spawnar a criatura. Ele vai aparecer. E também ele é o último pet. E ele é muito forte. E o ataque dele é de cabeçadas, gente. Ou seja, essa parte escura aqui... É Tyron maciço. E também ele ataca você se você provocar. E quando ele anda as turbinas... Solta o fogo azul. Aquatyranus. Tyranus do Update Aquatic. Esse é o nome da versão, gente. Quem não sabe qual que é. Gente, esses 4, o último. Eles envolvem esse robô aqui. E também... Não, é... Esse e esses 3 ovos. Envolve esse aqui. Por quê? O nome dele é Tyranus Humanoide. É um Tyranus que tem geometria de player. Gente. Aí pode ter esses detalhes 3D de profundidade. Mas se você colocar um player lá... Se você colocar uma criatura que tem geometria de player. Ele se encaixa certinho com a geometria do player. Tipo. Essa partezinha... Ela não fica pra fora aí. Do tamanho do player, sabe? Mas o que que ele faz? Primeiro, ele é domável, né? Deixa eu domar ele. Poxa, mas tá difícil. Como pode ver, ele enxerga muito bem, né? Claro, a cabeça dele é... É tudo olho. Enxerga muito bem, né, gente? Pronto, porque a cabeça dele é só olho, não. Mas, gente. O que que ele faz? Por que eu adicionei ele? Ele tem geometria de player. O poder dele... É usar holograma... Pra se camuflar com a textura de player. Isso mesmo, gente. Aí que entra esses aqui. Mas como que você faz pra que ele use o seu poder? Primeiro de tudo. Você consegue ele do mesmo jeito que o Tyranus Minion. Que eu só vou explicar no vídeo que eu vou falar dos itens do Adams. Você consegue usando... Também ele... Esse aqui você... Esse aqui você também consegue... Do mesmo jeito que o Tyranus Minion. Você precisa do... Do programador holográfico. E aqui fala que... Muda a textura do Tyranus humanoide. É. Como que tem que funcionar? Na parte de comportamento... Ele... Ele ataca ele. E quando ele ataca, ele muda de aparência. Que nem lá no negócio lá que eu fiz lá com o Tyranus. Com o Tyranus que eu dei feito. Ó, vou fazer ele chegar perto. Desse aqui. Aí deixa eu pegar um laço. Porque meus robôs podem... Você pode usar laço pra prender eles. Um bicho feito... Um bicho que é mais forte e mais pesado que Netterita. E você prende no laço. Tá certinho. Claro, é que você pode colocar também o Gornel de Ferro no laço, né? Por que não? Olha, se encaixou lá. Olha aqui. Se encaixou. Certinho. Ali, ó. Essa eu não tava esperando. Ó, tá vendo que ele tá prestando atenção nele? Também tem três ali. Será que eu acho estranho, gente, de mim mesmo? Talvez que eu crio um robô de um olho e eu crio outro de três. Será que esse que tem três ele pediu emprestado pro que tem um? Olha aqui, gente. Tá vendo? Talvez que ele bate nele ele mude de textura. E eu coloquei só três skins, gente. A minha, a do Daniel e o do Nathan. Mas só vocês mudarem, gente, tá? Mas não vai mudar nada. Tipo, ele vai ser resistente a fogo. Vai ter muita vida. Um soco tira metade da vida do player se tiver sem nada. Olha aqui. E também quando ele... Depois da skin do Nathan, ele muda essa textura pra original. E ele ataca, se você provocar ele. Ó, fazer ele chegar perto. Ó, a minha skin. Ó, Daniel. Nathan. Normal. Tá vendo? O problema é que toda vez que ele muda de textura, você vai ter que redomá-lo, gente. Ó, tá vendo? Você viu que a parte do braço se encaixa com o braço das texturas? Pronto. Pronto. Aí você pode meio que fingir que ele é seu amigo, sabe? Naqueles mapas lá que você... Precisa de NPCs no mapa pra fingir que são seus amigos, por exemplo. Aí você muda a textura desses três aqui. Aí você pode fazer que eles são meio que são seus amigos. Ó. E pra provar que ele realmente... Que meus robôs atacam. Vou colocar outro ele mesmo. Bato nele. Ó. Aí fica bravo. Eles têm a mesma quantidade de vida, gente. Então... E também dão a mesma quantidade de soco. Porque eles são... Na verdade, é o mesmo robô. Eita. E também quando mata, ele dá XP. A maioria só. Tipo, uns 99%. Eles dão o spawn deles de volta. Pra que você possa... Reinvocá-los. Entendeu? Aí por que tem esses spawn? Pra que ele tenha essa função de trocar textura. Porque são entidades. Ó. Aí tá aqui o nome. Tá? Eram os monóide com disfarce 1. Aí o 2 e o 3. Tá, gente? Aí, gente. Se vocês quiserem, vocês podem mudar a textura. Aqui tem... Ó, 3 minutos. Tem como mostrar, gente. Como que eu faço isso. Viu, gente? Vocês podem... Essa é a vantagem desse robô. Você pode colocar sua skin nele. Pode ser até skin que deixa partes invisíveis. Como essa do Guest. E do Signing Head. Tá, deixa eu... Vai, seja livre. E bom, gente. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho. Deixa o gostei aí. Comente aí. O que vocês acham? O que vocês acharam da parte 1. E eu vou fazer a parte 2, gente. Não se preocupe. E... Compartilhe para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E possa ter o meu Addons, por favor. Porque eu levei muito tempo para fazer. Aí vocês enviam aí, por favor, para as outras pessoas. Compartilhe. Fazem o download do Addons. Do X-Filer. E do Minecraft. Para que vocês mesmo possam ver com seus próprios olhos. Até aquilo que eu não mostrei na parte 1. Porque... Como eu disse, a parte 1 vou mostrar... Eu mostrei as novas criaturas do Addons. Tá? No caso, são robôs, né? Olha aqui, ó. O restante das coisas. Tem esses itens. A parte de... A parte de spawn. Ó quantos. E aqui, infeliz... E por algum motivo... Aqui vem qualquer item que o Addons adiciona. Mas ele sempre tem um aqui. Aqui fica o restante dos itens. Na parte de spawn, sempre tem aqui. Aí, gente. Esse Addons adiciona o bloco de Tyron. Tá? E o bloco de Tyron, ele tem animação de textura. Só que, infelizmente, tudo que é bloco... Ele não aparece aqui na aba do criativo. Ó, não tá em construção. Armas. Aqui, como vocês viram, você tem só um. E aqui é o restante dos itens do Addons, mas não tem bloco. Você vai ter que craftar ele. Ou... Conseguir por comando. Que é o barra aqui e o barra fonte. Tá? E aproveitando... Esse que é o... Esse que é o barra fonte pra receber todos os itens do Addons. Lembrando. Pode... Não importa qual Addons que seja. O barra fonte só vai dar itens. Ele não vai dar spawn, tá, gente? O spawn fica no criativo. Por que eu fiz isso? Porque quando você faz esse comando, você recebe uma mensagem. Criador do Addons, que sou eu. Oi. Caso você fiz esse barra fonte, eu tenho em mente que... Quem criou esse Addons foi um brasileiro chamado Kawan Batista Severino. Esse é o meu nome, gente. Ai, ai, ai. Esqueci. Olha, gente. Aqui era pra ter um no. No, no YouTube. É conhecido como Jace Family Craft. Olha, gente. Eu não vou mudar... Eu não vou refazer o Addons só por causa desse no, não. Por favor. Esse Addons adiciona as suas... Suas invenções. Que foram testadas. Até funcionar. Especialmente para você... Para você ter uma ótima experiência desse Addons no Survival. Gente, levei muito tempo pra terminar esse lado. Porque eu realmente tava testando. Pra que nada desse errado pra vocês. Dá pra ver se eu esqueci do no. Cadê aqui onde que eu parei? Survival. Caso leu a ti. Até aqui. Eu, Jace Family Craft, fico agradecido por instalar meu Addons. E por ter tudo... Tudo isso até aqui. Agora pode explorar à vontade esse meu Addons. Uma dica. Para fazer meus robôs como seu pet. Use o chip reprogramador. E reprograme-os. Para eles considerarem donos deles. Só não funciona no Tyronus. Para o Tyronus quando é feito. Ó. O próprio Addons já avisa. Tá, gente? Se vocês tentarem domar um robô que ataca. Aí não vem reclamando pra mim não. Porque eu já deixei avisado. Ó. Esse aqui é o que o Blind Tyronus dá. Ó, gente. Que eu bloco. Eu não... Eu vou... Só vou explicar ele melhor no próximo vídeo. Mas só pra matar a curiosidade. Eu vou... Mostrar a textura. Se vocês querem saber, tipo, sozinhos. Como funciona o restante dos itens. Vocês podem instalar meu Addons. Tá? Por favor. Não dê spoiler nos comentários. Porque... Eu quero fazer tudo em tempo certinho. Tá, gente? Ele faz barulho bigorne quando coloca. E essa que é a textura animada que ele tem. Ele é mais liso, gente. E quando você anda em cima dele, por ser muito liso. Você... Você meio que anda escorregando. Só que você quase não percebe. Ó. Você anda um pouquinho... Você anda escorregando um pouquinho. Talvez funcione, tipo, se você andar um pouquinho mais rápido com o barco em cima. Tá, gente? Como vocês podem ver, mesmo não estando aqui... Você... Mesmo se você não consegue achar por aqui, no criativo. Esse bloco existe. Que eu criei. Esse bloco é como se fosse o restante dos blocos de minério. Tipo, o bloco de amante. Você consegue destransformar ele. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!